É piloto, é piloto, porque o quadro de ciclo é bom É piloto, é piloto Olha só aí, atolado, 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 atolado A brincadeira tá só começando, hoje é dia de faculdade Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro de ciclo, rapaz O palco hoje é canhotinho, ali ó, canhotinho E meu amigo Magaive, diretamente de Fortaleza, veio pra cá só pra fazer trilha com a gente Tá aqui ó, Magaive tá aí no meu céu Magaive, muito obrigado por ter vindo, Magaive e a esposa, por ter vindo aí de Fortaleza Eu que agradeço demais a recepção de vocês aqui, ó, show de bola, coração O maior canal do quadriciclo do Brasil Eu tô aqui com a nova camisa da turma do quadriciclo Tá aqui com balaclava Se você quiser uma camisa como essa, comenta aqui no vídeo Eu quero Vem comigo que eu entro em contato Vamos, mas que a partir de agora o palco quebra, papai Chama Vamos embora É show Olha, já começou Olha, 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 olha Ai, 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 ai sim, papai Olha que tem ainda no chão Ave Maria Ficou todo mundo A brincadeira está só começando Hoje é dia de faculdade Aprender, aprender É dia de aprender Tu é doido Lá vem Marconi Olha a base Como está Está entrando o pé Está entrando o pé Está entrando o pé Chama Chama Ais 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 . . . Vamos lá Chama paiu, chama paiu Chama paiu, chama Ô Alexandre Ei Tu atolou três vezes no mesmo lugar Duas a linha, uma aqui Tu atolou pra atolar e tu não viu pra brincar É piloto É piloto É piloto, porque o quadro ciclo é bom É piloto Chama paiu, chama paiu Chama paiu, chama Demorou mas chegou Depois de uma hora eu tô atolado Se não virar eu tô atolado no preste Larveu e amarra Não é possível Não é possível Não é possível Chama Chama 4x2, 4x2 4x4 Aí sim Aí sim É show Pequenininho valente Tô gostando Chama Júnior Dá ré, dá ré Dá ré, dá ré De uma vez Vai, de uma vez Ó Júnior Bota pra rua mesmo Júnior É nada Dois guichos meu patrão Pra tirar o rio Vai, vai Tá de doido É patrão Aí ó Dois quadriciclos agora Em série Botou dois quadriciclos em paralelo Não conseguiu Agora vai tirar em série Um puxando o outro Vai, 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 vai Vai, vai Aí É papaiu Isso é o Mussum Isso é o Mussum Aí Mussum Vamos embora Vamos jogar aí Vamos jogar Vamos jogar Aí tá certo Saímos de uma toleira Ali já tem outro Que lugar top Que lugar top Lá vai eu Bora Aí o pneu Já cobri de lama Eu vou pra lá E vou te tirar Com distilável Aí já saiu Já Aí já saiu Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Cabeaço Eita É toleira Em cima Eu toleira Paião Ó pra isso Vamos batir Né Vou tá 4x4 L E vamos brincar Né Tá doido Tá doido Vai Atolado 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 Vai 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 Vai, vai! É, chão! Aí você pensa que os capacetes BF servem só pra proteger a cabeça. Olha aqui, olha pra que serve BF. Vai, Júnior! Vai, Júnior! Vai, olha! Olha, olha! Vai! Ei, BF, mil e uma utilidades, papai. Senta pra cá, olha aí, olha, olha! É, chão! Chama lá pra ação! Olha que maravilha! Tem que ter a pasta redondo! Não é? Tem que ter a pasta redondo! Tchau,完了! Tchau,完了! Vamos lá. Bora, bora! Oxi, já, rapelhinho! Vai, Jamari, vai! Vai, Alexandre, vai! Amarrei o guicho aqui na árvore. Vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai! Vai nada Vai inclinar, vai inclinar, vai inclinar Vai vô Vai vô